E aí, aconteceu um acidente aí, o pilotão inteiro vai embora. Maurício Carvalho. Isso, obrigado. Mais uma volta sendo completada. É o Maurício Leão de Fortaleza aí tentando uma fuga solitária. Atacando o pilotão, tentando neutralizar essa fuga. E pode o ritmo aí, ok, beleza. Número 111. Se não, se não, se não, se não, se não, se não. Obrigado.